E aí galera, estamos aqui de Kamaçari, precisamente na praia de Jauá, onde estamos esse final de semana participando do desafio Latude 12. Era para ter feito o vídeo na noite de sexta, mas chegamos tarde, só fomos pegar o kit e voltamos para casa, estamos alojados e hoje seguimos para a prova. Então vou aproveitar aqui, hoje foi a prova de trail, 21km, é um percurso bem duro, com muito trecho técnico, consegui terminar dentro do previsto a prova e amanhã no domingo vamos para o 50km de motobike. Então vou aqui mostrar o kit, o kit da prova veio com dois bonés, o azul foi para o trail e o verde para o motobike, o meu azul está manchado porque eu corri com ele hoje, foi o boneco que eu usei. Na bolsa veio também duas camisas, a camisa do azul com esse detalhe nas costas do trail run, bem confortável a camisa, já testei a malha e veio uma verde que é verde alusiva ao motobike e nas costas, vem esse desenho aqui nas flechas, bem bacana. Além de sair dentro do kit veio a amostra do Banana Chips, da Malu Chips, veio um granola low-carbon, veio um voucher de 15% de desconto na loja da Oakley, lá na Outlet, veio mais um voucher de 10% de desconto na fábrica de chocolate, também na Outlet, além de uma cartela com vários cupons de desconto de várias lojas lá da Oakley, deu uma rodada por lá hoje, tem muita coisa legal que vale a pena, outros nem tanto, outros tem mais, manter o mesmo preço. outro, então tá aqui os voucher, tudo isso na prova de hoje, teve esse outro voucher que esse aqui a gente tem que usar lá no shopping da Paralela, na Fuel Laser, tá tudo aqui dentro de uma bolsinha da Oakley, então, vou arrumar aqui em cima, tá tudo lá. Então, uma medalha de conclusão do Trail, aqui, bem bacana, e amanhã a gente vai atrás do Moton Bike. Além da prova, basicamente o Trail Run, foi uma prova com muitas subidas, deu cravado 22km em vez de 21km proposto, mas nada que quebrasse o brilho da prova, os staffs muito bem conscientes daquilo que tinham que fazer no percurso, orientando os atletas, os pontos de hidratação dentro da distância planejada, no antepenúltimo ponto tinha isotônico e o pessoal correndo para deixar tudo a contento. Então, a organização aí de Beto tá de parabéns e amanhã a gente se vê no Moton Bike. Valeu, um abraço e até amanhã. Música Vamos preparar, vamos lá, vamos esperar todo mundo chegar. Olha a galera aí, essa galera bacana! Tchau, tchau! Calma galera, calma galera Vamos pro regaico 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 Vamos pro regaico